Ok, ok, pessoal. Continuando aqui, português básico, ok? Essa aí, essa é a segunda parte de um vídeo de abreviações e contrações que eu fiz em português, como a gente junta as palavras em português, que em espanhol não junta, né? Em português a gente tende a juntar as palavras, e em espanhol separa as palavras, como talvez, separa através, separado, em português é tudo junto. Então esse é um vídeo nível básico, ok? Então se você está começando com português, maravilha, vai servir muito. E se você já tem um nível mais avançado de português, talvez você já saiba tudo isso, ok? Então vamos começar aqui. A gente tem sujo, que em português seria seu. Então eu falo seu carro está lá fora, ou seja, não está aqui dentro, está lá fora, masculino, ok? Seu. Suja seria sua. E sempre eu falo para o pessoal, não faça traduções. Aqui essa tradução de uma só palavra não tem problema. O problema é traduzir frases, ok? A gente, no momento que você entende o que é seu, você esquece, você não pensa em sujo, você pensa em seu. E você amarra com esse contexto. Seu carro, 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 seu carro, ok? Sua. Outro dia eu falei com sua irmã na universidade. Então outro dia, ou seja, em outro dia, falei passado, ok? A gente coloca esse ei em espanhol, seria e. E também eu fiz um vídeo sobre semelhanças entre português e espanhol, e eu explico isso. Se você não viu esse vídeo, recomendo. Outro dia eu falei com sua irmã na universidade. Se fosse o irmão, seria outro dia eu falei com seu irmão, ok? Seu irmão, porque é masculino. E aí a gente tem o teu, né? Que seria como em espanhol falar tu te artes, hein? O teu é tu vai, que em teoria, em português, seria tu vais ou tu queres, sendo que em português a gente conjuga o tu como você. Mas na gramática tá errado, ok? Mas a maioria das pessoas falam tu quer, tu vai. Então o que serve pra você, você quer, você vai, você também fala com tu. Tu vai, tu quer. Quando foi a última vez que você foi no teu país pra visitar a família? Você é no teu país? Ah, no meu país eu fui, não sei, faz seis anos, vamos supor, ok? Então, quando foi a última vez? Beleza? E esse aqui soa como em espanhol. Foi, foi. Em espanhol se escreve diferente, mas a pronúncia é a mesma, ok? Então, aqui você vai ter tuidia, que seria tua. Tua mãe estava falando comigo a respeito dele e teus amigos. Vê se entende essa frase, ok? Tua mãe estava, passado, falando comigo. E preste atenção que aqui não tem N, é só N, ou seja, não tem N como em espanhol. É M, direto. Então, a gente tem masculino aqui e a gente tem feminino aqui, ok? E a outra frase, essa mochila é tua ou é dele? Ou seja, é tua ou é dele? Ou é minha mochila, ok? Feminino, porque a mochila, a mochila é feminino. Então, a gente tem vou ao, vou ao cinema amanhã com a galera, ok? Vou ao cinema amanhã com a galera, que seria boi al. Vou ao cinema amanhã com a galera. E a galera é um grupo de pessoas, um grupo de amigos. Pode ser um grupo de pessoas desconhecidas também, mas geralmente a gente fala galera com pessoas conhecidas, ok? E a gente tem aqui, LAS, que seria AS. As pessoas são diferentes umas das outras. E lembrando aqui que a gente conecta, ok? Das outras, das outras. Isso aí já é um pouco mais adiante na questão da pronúncia, para que você fale mais fluentemente, mais rápido. Então, você vai começar a conectar as palavras. Mas agora, o foco principal, desculpa, é você entender isso aqui, ok? Como conectar as frases. Frases, as palavras para formar uma frase. Os carros são vermelhos, a cor vermelha, ok? Olha só, vermelho, é a cor. A gente fala assim, cor, ok? Os carros são vermelhos. A los hombres, a gente falaria aos homens, ok? Então, o prêmio vai ser entregue aos homens. Ou se é as mulheres, o prêmio vai ser entregue às mulheres, ok? Em lá, na, a gente junta, ok? Lembrando que a gente junta em português. Na casa dela sempre tem festa. Então, na casa dela, ok? Se fosse no bar, eu falaria no bar deles sempre tem festa, ok? Porque é masculino. Então, feminino, na. Ok? Masculino, no. Eles falaram que no próximo ano iriam viajar. Falaram passado, ok? Falaram eles, falaram homens. Falaram que no próximo ano esse que, ok? Que seria que em espanhol, sendo que em português a gente pronuncia que, ok? Por ele, pelo. Eles vão passar pelo rio Amazonas. Ou por lá, pela. Uma vez eu estava passando pela calçada, ok? Estava caminhando pela calçada, ok? Quando tropecei, né? Eu estou caminhando e pum, tropeço. E caí de joelho no chão. Quando eu caio de joelho, o verbo cair de joelho é a parte do corpo, ok? Tem a perna, e entre a perna e a sua coxa, que é a parte de cima, que é a parte maior da perna, né? Digamos. Tá? O joelho, ok? Vou colocar uma foto aí pra ficar mais claro. E caí de joelho no chão. E no chão é o quê? A superfície, ok? Posso falar caiu no piso? A gente tem a palavra piso em português? Tem, mas não se utiliza, ok? É uma palavra que a gente não usa muito pra falar. A não ser que seja passar pano no piso, não sei, passar pano no chão pra limpar. Mas geralmente a gente fala no chão, caiu no chão. É o chão, ok? É a superfície. E a gente tem a próxima, que seria en esto. A gente fala nisto, ok? Você está envolvido nisto? Ou seja, envolvido nesse sentido? Soa estranho em espanhol? Se você falar... Ah, é que ele está envolvido em tal coisa. Porque está errado, né? Você fala embolucrar. Mas em português está correto, ok? Resolvido. Envolvido. A gente fala assim. A gente não fala envolto. Não, ok? Envolvido. Você está envolvido nisto? Não, eu não estou envolvido nisto. Eu nunca me envolvi com esse tipo de coisas, ok? Neste. Aí a gente tem en este. Eu vou começar a dar mais foco na palavra como tal, ok? Se vocês tiverem dúvidas, só é olhar aqui do lado, para a gente estar usando mais a palavra em português e cada vez mais evitar fazer tradução. Neste momento eu estou muito ocupado, ok? Neste momento eu estou muito ocupado. Ou também eu posso falar, neste momento estou muito ocupado. Porque quando eu falo estou, já está implícito aqui, que eu estou falando da minha pessoa, eu, ok? Neste, os meus documentos estavam nesse carro. Nisso. Agora, ok, desculpa, uma diferença aqui, ok? Como em espanhol e em português, quando você fala este, é alguma coisa que está na sua mão, digamos, tá? Este, quero este, ou seja, eu quero este, que está na minha mão, ok? Mas quando eu falo, eu quero esse, esse que está em outro lugar, eu não estou tocando isso, eu quero esse, esse ali, esse, que não está comigo. Sendo que em português, a grande maioria das pessoas falam esse e nesse, para tudo, ok? Se eu estou no restaurante, eu tenho que falar corretamente, digamos, eu gosto muito deste restaurante. Deste, a gente tem deste, neste, nesse, como em espanhol. Deste, eneste, enessa, enesta. Sendo que em português, é muito comum falar, eu gosto muito desse restaurante, desse, ok? Então, só para saber que existe uma regra, mas que as pessoas não seguem tanto essa regra, ok? Então, nesse, os meus documentos estavam nesse carro, ou se eu estou dentro do carro, eu falo que os meus documentos estavam neste carro, neste aqui, que eu estou, ok? Nisso, você ainda está nisso, ok? Você ainda está nisso, cara, fazendo isso. Ou seja, ainda é quando você não terminou de fazer alguma coisa, ok? Então, você ainda está no processo. Se eu estou cozinhando algo, demora 10 minutos para cozinhar. E se eu pergunto para a pessoa que está cozinhando, já está pronto, já terminou a comida, já está pronta para comer? Ok? Então, você fala, não, não, ainda falta cinco minutos, ok? Ainda falta, ok? Esse ainda aqui, ainda não está pronto. Ok, eu vou concentrar mais só nessas palavras, ok? Para a gente adiantar mais. Nesta, nesta semana, eu estarei viajando, ok? Nessa, que seria, é nessa. Passamos bons, olha só, plural, bom, singular. Ou seja, o singular aqui seria bom, ok? E o plural, bons momentos nessa casa. Em um, que a gente pode simplesmente cortar para num, que a gente viu na aula anterior, ok? Então, isso é só uma revisão bem rápida. No dia qualquer, eu passo pela sua casa. Numa, em uma. Esse caso é complicado. Numa situação como esta, a pessoa tem que procurar, ou seja, buscar, ajuda, ok? Tem um vídeo que eu fiz sobre como evitar falar portunhol, que eu recomendo também, porque são palavras que existem em português, que existem em espanhol, mas que existe um sinônimo em português que não se utiliza muito em espanhol. E você sempre vai dar preferência para essas palavras, para que cada vez mais você separe português do espanhol. Então, a gente tem um ins aqui. Tenham falado com os caras da universidade para começar o projeto de engenharia, ok? Engenharia. Ou seja, nessas alturas do campeonato, vocês já viram o vídeo de pronúncia que eu fiz. São duas partes e a gente fala sobre a pronúncia do NH, do X, do... De tudo, de, do TI, de tudo isso. Então, se você não viu esse vídeo, também recomendo que veja, ok? São todos vídeos de português básico. Umas. Ok? Então, uns aqui é masculino, ok? Tenho falado com os caras, ou seja, eu falei com os caras. Umas. Não sei o que acontece, mas tem umas pessoas que pensam que tudo tem que ser do seu jeito. E a palavra jeito é a mesma coisa de forma, de maneira, ok? Ou seja, tem que ser da sua maneira, tem que ser do seu jeito. É só um sinônimo. E essa palavra tem vários significados. Inclusive, eu gravei um vídeo sobre essa palavra. Para um, para um. Isso para falar, ok? A gente viu isso na aula anterior, então vou passar mais rápido aqui. Estou afim de me mudar para um lugar mais tranquilo. Quando estou afim de fazer alguma coisa, é quando eu tenho vontade, ok? Eu estou pensando, eu estou com vontade de fazer tal coisa. Ah, eu estou afim de fazer isso. De um. Que estranho. De um dia para o outro, o cachorro morreu. Dum, ok? Mais para falar, isso aqui. Não para escrever. De uma, se torna Dumma. Então, eu fiquei sabendo de uma nova metodologia para aprender idiomas. Em outro, noutro, esse carro está muito lotado. Eu vou noutro que está esperando ali. E lotado, como a gente viu no vídeo anterior, é de muitas pessoas. Está lotado, muita gente, ok? Não tem onde colocar gente. Está lotado. De outro, que seria doutro. Ah, eu estou falando doutro cara. Também para falar, só para falar, ok? Não para escrever. Doutro, de outro cara. E cara pode ser o seu rosto e também pode ser informal para se referir à pessoa, a um homem, ok? É um cara. Ah, eu conheci um cara. Eu conheci um cara que trabalha com tal coisa. Então, a gente tem Du. Vocês saíram do carro quando começou a pegar fogo? Ou seja, essa expressão aqui, quando começou a pegar fogo, é a mesma coisa de incendiar, ok? Quando começou o incêndio, ou quando incendiou, começou a pegar fogo. Pegou fogo. Assim como... Pegou fogo, ok? Então, vocês saíram do carro e a gente não fala tanto em português do carro. A gente fala do. Do carro, ok? Então, esse D, O tem o som de D, U. Do. Do carro. De lá. Da. Você acha que eles são de boa? Ou seja, que são pessoas tranquilas? Eu estou perguntando aqui se você acha, você pensa, na sua opinião, você acha que eles são pessoas tranquilas? Tipo, confiáveis? Então, sem nenhum problema? E eu respondo, né? Ah, eu não sei. Mas... E esse mas aqui é outro detalhe, porque tem lugares no Brasil que falam mais, tem lugares que falam mas, ok? Eu, particularmente, sempre escuto mais. Mas eu vou fazer, tá, 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 tá. Que como se fosse, como se fosse isso. Mas não é, ok? Esse mais é uma coisa. E esse mais é outra coisa. Se bem que a grande maioria das pessoas falam mais. Não falam mas, ok? Mas a última vez que estive passado por lá, não aconteceu nada de ruim. Ou seja, não aconteceu nada negativo. De los, dos. Essa é a sala dos estudantes de português. Essa é a sala dos estudantes de português, ok? Então, olha só. Duis, masculino. Das, que seria delas. Ele sempre está falando das pessoas. Ele sempre está falando das pessoas. E como a gente já viu, está pode se tornar tá. Ele sempre está falando das pessoas. Daqui, esse menino vem aqui em casa praticamente todos os dias. Daqui a pouco vai trazer as roupas e morar aqui. Ou seja, eu vou tanto na casa dessa pessoa que a mãe ou o pai fica falando isso, né? Fala isso. Ele vai trazer as roupas, né? Vai morar aqui. Então, daqui. Ok? E outro detalhe. Vocês falam em espanhol poré, né? Por isso, por eso, por aquella, por él. Ou seja, conecta o R com a vogal aqui. E em português é a mesma coisa. Então, a gente não fala por isso. Por isso que não. A gente fala por isso. Por isso. Por isso. Por isso. Ok? Por isso. Por isso. Então, ele vai vir hoje? Eu pergunto, né? E a pessoa responde. Não. Ele disse que não gostava desse tipo de música. E eu respondo. Ah, por isso que ele me falou que estava doente e não podia vir. Ok? Por isso que ele me falou. Ou seja, ele me disse, ele me falou que estava doente, que estava com gripe. E não, essa gripe está meia ruim. Ele estava com gripe e não podia vir. Ok? Não podia chegar ao local. Outra. Por essa. Você já tinha passado por essa rua? E lembrando que em português, a gente usa o verbo ter e haver como sinônimo. Ok? Então, tranquilamente, eu posso falar em português. Você já havia passado por essa rua? Ou você já tinha passado por essa rua? Em troca e em espanhol, você sempre fala, Já habías passado por essa calle? Ou seja, se já habías, como verbo haver. Eu não falo, já tenhas passado por aqui? Como que? Ah? Não. Já habías passado por aqui. Ok? Então, em português, a gente pode usar tanto ter como haver. Ok? Beleza. Por esse, você já passou por esse tipo de problema, por E, por E, muito simples, por A, por I, por O, por U, por último, ou seja, terminou em R e começou com a vogal, você pode conectar. Outra vez estava passando por esta rua quando me roubaram, ok? Outra vez estava, olha só o detalhe aqui, estava, ok, com V, passando por essa rua com dois S, passando por esta rua, a rua é por onde os carros passam, quando me roubaram, ok? E você tem por este. Se você for por este caminho, você vai se perder. Não vá por esse caminho. Se você for por aí, você vai se perder. Cuidado. Dessa, você já ouviu falar dessa casa mal assombrada? Você já ouviu falar? Alguém já mencionou sobre esse lugar pra você? Ou seja, a casa mal assombrada é a casa que tem espíritos, que tem assombração, que é uma coisa que dá medo, tem bruxa, é uma casa amaldiçoada, digamos, né? Tipo, assombrada, tem fantasmas e tal. Então, é uma casa mal assombrada, ok? Desse. A empresa comunicou a todos que iria estar fazendo mais treinamento desse tipo, ok? Mais treinamento. Não é em treinamento. Treinamento do verbo treinar, ok? Alguns detalhes, português e espanhol. De este, deste. Então, você vai querer um desse ou deste? Foi o que a gente mencionou anteriormente, ok? Desse, que está ali, que não está na minha mão, ou deste, que está na minha mão. E lembrando que em português, geralmente, nós brasileiros falamos desse, ok? Continuando. Desta. Desta vez não vou multá-lo. É só desta, ok? Porque em espanhol, você é de esta. Então, em português, você não pode falar de esta vez. Não. Desta vez não vou multá-lo. Mas, da próxima, não irei deixar passar. Ou seja, agora você pode ir sem pagar a multa, mas se eu te pegar outra vez cometendo infração, você vai levar uma multa, vai receber uma multa, ok? Aquele. Aquele cara falou que iria deixar tudo pronto para hoje. Tudo, ok? Com o U. Tudo pronto para hoje. Ok? Tudo terminado. Tudo finalizado. Aqueles. Aqueles fiscais estão enchendo o meu saco. E quando eu falo que um fiscal ou que qualquer pessoa está enchendo o meu saco, é uma pessoa que está tomando a minha paciência, que está me irritando. Eu já estou ficando sem paciência, ok? Esse fiscal está enchendo o meu saco. Eu não estou aguentando isso. Ou também, é muito comum, quando o seu chefe está enchendo o seu saco. Então, você fica com raiva, né? Caramba, esse chefe está enchendo o meu saco. Eu quero sair dessa empresa, ok? Então, aqui, aqueles. Aqueles fiscais. E sobre o vídeo de semelhança, em português e espanhol, lembra que o que termina como fiscais, em português, termina com as, ok? Então, se termina com ales, ales, ais, ok? Beleza? Tem outros detalhes aí. Daquele. Eu gosto daquele filme, ok? Mas eu gosto daquele filme. Eu acho que no português do Portugal falam película. Mas em português do Brasil, a gente fala filme, ok? No cinema. Está passando um filme muito bom no cinema. Daqueles. Ele ainda lembra daqueles dias que a gente ficava brincando pela rua, ok? Daqueles dias na minha infância, quando a gente ficava jogando bola no meio da rua, né? Tipo, desviando dos carros que estavam passando. Os carros passavam, buzinavam, né? Ele lembra, ele ainda lembra daquele tempo? Ou ele já esqueceu? Ou seja, já não está na memória dele, ok? Tem algumas palavras que se você não entender, eu recomendo que você veja o curso básico de português que eu tenho na plataforma, porque é um curso que está focado em ensinar palavras, ou seja, vocabulário, verbos e palavras em geral, que você vai aprender em português no começo, ok? Que você tem que aprender para chegar no Brasil sim ou sim. Você precisa dessas palavras, uma palavra como esquecer, como ainda, como quente, que são palavras que não têm nada a ver com o espanhol, ok? Não têm nenhuma semelhança com o espanhol. Então, continuando, daquela. O cara tem muita saudade daquela cidade. Ou seja, o cara, lembra que a gente viu? O cara significa a pessoa, ok? Um homem. Sempre homem, nunca mulher. Então, você fala o cara, daquela, daquelas, claro, plural, então posso falar, você é daquelas pessoas que reclamam de tudo, ok? Você é daquelas pessoas que sempre está irritada, você é daquelas pessoas que gostam de ir para muita festa, ok? Daquelas. Dele, o filho dele esteve por aqui em casa alguns dias atrás. O filho dele, ok? De um homem. O filho dele, ou o irmão dele, ok? Se é o feminino, a irmã dele, ok? E o plural, deles. Isso é deles, não é seu. Devolva para eles. Não é seu. Isso é deles. Dela. Seu pai já foi na casa dela? Outra vez aqui reforçando, ok? O que a gente viu anteriormente. Seu. Seu pai já foi na casa dela? Ou seu pai já foi na casa dele? Delas, plural. Sempre tem churrasco na casa delas. Em espanhol seria en la casa de ellas. E você já vê que a gente está usando na, que a gente viu anteriormente, delas, aqui. Ok? Então é sempre bom que a gente está reforçando com o que você já viu anteriormente para ficar mais na memória. Porque você sabe que para aprender o idioma é algo que leva tempo e é muita repetição. Muita, muita, muita repetição para que você possa aprender de forma correta. Continuando. Naquela. Que seria enakeja. Enakeja família. A família dele estudava naquela escola. Ok? Estudava naquela escola. Que está ali. Naquela escola. Feminino. Naquele. Eu sempre ia naquele cinema com a minha namorada. Eu sempre ia lá com ela. Ok? Ia. Mas agora eu não vou mais. Eu sempre ia. Ou seja, no passado. Ok? Naquele cinema com a minha namorada. Ou, se é masculino, com o meu namorado. Ok? Olha só. O meu namorado. Ok? Minha namorada, meu namorado. E aqui você usa o meu namorado. Espero que esteja ficando bem claro. Quando você começar a ler em português, você vai ver todas essas palavras em qualquer texto. Ok? Em qualquer texto que você lê em português, você vai ver essas palavras. Quanto mais você vê as palavras, mais vai estar reforçando, mais fácil vai ser de lembrar, de ficar na memória. Pra. Isto é pra você. Ok? Ou também eu posso falar. Isto é pra você. Lembra? Isto. Isto. Isto é pra você. Então a gente tem estou, que seria tô. Tô ficando com muito calor. Você pode ligar o ventilador. Ok? Ligar. Ou seja, fazer com que o ventilador funcione. Ou seja, ligar. Desligar. Ok? Ligar. Desligar. Acho que a gente viu isso aqui na aula passada. Então só revisando por cima. Está. Tá. Onde é que você tá? E tava. Ok? Ele tava na casa dela quando ouviu a explosão do avião que... Pá! Bateu. Ok? Que caiu. E a gente tem estivesse, que seria tivesse. Ok? Em espanhol seria estuviera. Beleza? Se você tivesse lá, o que você faria? Se você tivesse lá na hora do acidente, você faria o quê? Você correria como louco? Você ligaria pra ambulância? Você faria o quê? Então essas foram algumas palavras que recomendo que vocês vejam esse material várias vezes. Que escute o áudio dessa aula. Pra que fique na cabeça de vocês memorizado assim 100%. Não se esqueça que pra aprender o idioma é necessário muita, muita repetição. Você não aprende o idioma somente vendo vídeo curto sem repetir o que você tá aprendendo. Ok? A primeira parte é de conhecer as palavras, de saber como se estruturam as frases, de começar a entender o idioma e depois você começa a falar o idioma. Depois você começa a ler e por último você começa a escrever em português. Ok? Então espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Se você quiser vídeos mais avançados em português, tem o curso que eu tenho disponível na minha plataforma de verbos, de vocabulário, de expressões, onde você pode aumentar o seu nível de português muito rápido. Inclusive tem um curso básico também, mais estruturado, pra que você aprenda palavras e verbos em português que você vai usar no Brasil no momento que você chegar lá. Ok? Então, até o próximo vídeo. Se você gostou, se você acha que esse material é útil, que seria interessante pra algum amigo, amiga que quer aprender português, agradeço muito que você compartilha esse material. Ok? Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.